Dos livros que você trouxe, me chamaram a atenção a Origem das Espécies e a Ilha do Tesouro. E devem ter inspirado uma pergunta. Mas é claro. Vamos lá. O que você acha de si mesmo? Você é um pioneiro como Darwin? Ou um pirata como aqueles encontrados em a Ilha do Tesouro? Hum, eu não sei. Eu não conheço bastante sobre nenhum dos dois pra escolher. Justo. Fico feliz em saber que você não é tão convencido. Mas... Não custa nada soltar um pouco a imaginação pra fazer uma autoanálise. Fico pensando se você conseguiria fazer isso. Bom, falando nisso, parece que eu terminei meu projeto com o Albert. Ah, e isso significa que você não vai mais voltar. É, eu acho que sim. Por mais que seja difícil admitir, tem uma parte de mim bem triste por ouvir isso. E agora, quando eu penso nisso, eu queria muito te ver de novo, Aiden. Vou sentir falta das nossas conversas. É, eu também, Dahlia. Você acha que seria possível eu te ver de novo? Muito provável. Você pode me visitar em casa. Se quiser, marquei meu apartamento no seu mapa. Estarei lá após o pôr do sol. Ok. Eu te vejo lá. Até lá, Aiden. Até lá, Aiden. E aí, eu te vejo lá. 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 E aí, eu te vejo lá.